Oi pessoal, vocês estão bem? Tudo bom? Vamos lá continuar as nossas aulas? Então, olha, hoje nós vamos fazer uma continuação sobre a última aula, sobre falar da música, da cultura no Brasil, lembra? Então vamos lá. É uma aula de língua portuguesa para o nono ano, aula número 39, e o assunto de hoje, o poder da música na sociedade, na humanidade, de modo geral, tá bom? Sou a professora Nina, estou aqui à disposição de vocês, ok? Vamos lá. Eu tenho um texto, algumas coisas um pouco longas aqui, eu vou ler com vocês, e o objetivo disso, gente, deixa eu já esclarecer, é juntar com aquele texto da última aula, esse texto aqui a mais, e que a gente vai, a partir disso, fazer um trabalho de produção de texto, tá? Mas a gente chega lá e eu explico depois. Então vamos lá. Poder da música. A música é uma arte muito poderosa, pois ela pode nos tranquilizar, acalmar, inspirar e educar. Talvez uma razão para que isso aconteça, seja porque ela é executada por pessoas que colocam as suas emoções, somando as suas falhas humanas e algo que acontece no seu dia a dia. E é por isso que ler letras no papel nunca é suficiente. Verdade, gente. Geralmente você lê uma letra e você fala, ah, eu vou pegar a tradução de uma música, ah, eu vou pegar a letra e vou ver. Você lê a música no papel, mas falta alguma coisa, né? Porque a emoção de verdade é quando a pessoa canta. É a voz, a melodia, que faz com que essa emoção transborde ali do papel, tá bom? As músicas sempre refletiram o mundo, refletindo as coisas acontecendo ao nosso redor. E sem dúvida a música muda a sociedade como nenhuma outra forma de arte. Gente, olha essa parte importante, olha. Refletindo as coisas acontecendo ao nosso redor. Vocês se lembram daquela última aula que eu passei, que eu fiz aqui? Tinha uma letra do Chico Buarque falando da época da ditadura, né? Apesar de você, chamava a música. Então, a música tem o poder de refletir, sim, o momento atual. Isso dos bons autores, né, gente? Dos bons compositores. Eles refletem o momento, o que está vivendo a sociedade de alguma maneira. Tá legal? A arte tem essa característica, sim, de refletir o momento da sociedade, tá? O anseio, os desejos das pessoas. Vamos lá. A utilização da música na sociedade. A música pode ser considerada uma das artes que mais influencia na sociedade. Atualmente, o mercado da música é utilizado para alienar e controlar quais serão os repertórios que vão ou não fazer sucesso. Gente, deixa eu só fazer uma parte aqui. Esse texto não é meu, tá? Não fui eu que escrevi. Eu peguei da internet como base para que a gente fizesse uma discussão. Então, por exemplo, essa palavra aqui. O mercado da música é utilizado para alienar. Eu questiono um pouco essa palavra alienar, tá? Mas deixa ela aí. Eu não quis tirar justamente para a gente continuar discutindo, tá bom? Controlar quais serão os repertórios que vão ou não fazer sucesso. Isso aqui é muito importante. Porque, assim, antigamente, as músicas eram tocadas no rádio de acordo com a preferência das pessoas mesmo. Mas no sentido seguinte, não tinha nenhuma indústria por trás fazendo com que as rádios tocassem aquela música o dia inteiro até você gostar daquela música. Só tocava no rádio as músicas que realmente as pessoas gostavam de, assim, espontaneamente, sem nenhum tipo de pressão. Então, até tinha programas de auditório na rádio, que eram assim, as pessoas cantavam ao vivo na rádio, né? E aí as que faziam sucesso voltavam no outro dia e no outro dia, etc, etc. Era a plateia ali, né? E também o pessoal que ouviu o rádio em casa que dava a ideia de que o que aquilo era interessante, se as pessoas gostavam ou não. Hoje em dia, o que fala aqui mercado da música é que tem as grandes indústrias fonográficas que querem divulgar um artista. Então, o que eles fazem? Eles vão nas rádios, né? Tem um departamento dessas produtoras especializado nesse tipo de coisa. Vão nas rádios e falam o seguinte, falam, olha, eu quero divulgar esse cantor que eu tô lançando. E eu vou te dar, para cada vez que você tocar música no rádio, eu te dou, sei lá, mil, dois mil, cinco mil reais, vinte mil reais. Eu não sei quanto que é, né, gente? Então, assim, é interesse da rádio porque entra dinheiro. E é interesse da gravadora porque quanto mais toca a música no rádio, mais as pessoas acabam ouvindo aquilo e gostando. Ou sabe aquela música que você nem tá se dando conta, mas você ouviu e fica repetindo. De repente você vê que você tá cantando aquela música. Você acaba meio que sendo... Não é obrigado, tá? A palavra não é obrigado. Mas você acaba sendo doutrinado, entre aspas, pra gostar daquela música, tá bom? Isso é muito comum no mercado fonográfico. Isso quer dizer que os estilos mais tocados, eles não são espontâneos da população, né? Pode ter uma manipulação de mercado ali pra vender determinados artistas. Entenderam? Então, vamos lá. Em detrimento disso, a identidade... E essa parte é importante, gente. Em detrimento disso, a identidade e a riqueza cultural vem diminuindo. Ao passo que, no cenário atual, as pessoas escutam músicas que possuem uma letra pobre, com batidas repetitivas e muitas delas plagiadas de canções de sucesso. Por que são letras pobres, gente? Porque não tem muito conteúdo, sabe? São letras que não trazem muita mensagem, não tem um conteúdo bacana. É só você comparar com as letras, né? Como eu fiz com aquela música do Chico Buarque e a música da Anitta, tá bom? Vamos lá, continuando. A música pode afetar o caráter de uma pessoa, pois cada pessoa é capaz de trazer para dentro de si a mensagem que a música quer passar. Isso acaba influenciando de forma direta ou indireta nos pensamentos. Nas emoções, na saúde, nos movimentos do corpo, dentre outros. Desse modo, hoje em dia, em praticamente todos os estilos musicais, há uma infinidade de canções com letras que glorificam sexo, drogas e violência. Gente, é verdade. Tem muita música, né? A gente pode partir até para o funk, mas não é só o funk, não. Tem sertanejo que fala muito sobre a sexualidade das pessoas, né? Então, é... Mas não é só isso que essas músicas fazem, né? Não falam só de sexo, drogas e violência. As músicas servem também para trazer mensagens positivas, para trazer coisas importantes, né? Mas o que eles estão dizendo aqui é que teve esse controle, né? Esse controle mesmo que essas produtoras musicais fazem no mercado, acabam trazendo à tona esse tipo de música, né? Toca toda hora e faz com que as pessoas acabem gostando disso e achem isso natural, né? Falar muito sobre drogas, sobre violência, acho muito natural. E acaba fazendo uma mudança no pensamento das pessoas, tá? É isso que ele está querendo dizer aqui, tá bom? Não vou dizer que são todas as pessoas que são absolutamente manipuladas porque ouviram uma determinada música, mas de tanto você ouvir uma coisa, aquilo vai entrando na sua mente de alguma maneira, tá? Olha lá. Na década de 60, os Beatles incentivaram as pessoas a pensarem fora da norma vigente e a desafiar a sabedoria aceita, algo que desde então tem sido parte integrante das maneiras pelas quais a música muda a sociedade. Um exemplo impressionante veio com o movimento punk. Mas vamos falar aqui. Até os anos 60, gente, era tudo muito assim, muito tradicional. Tinha tudo, umas regras muito claras na sociedade, tinha padrões morais muito rígidos. E assim, a juventude dos anos 60, depois de duas guerras mundiais, etc. Os Beatles, que é uma banda inglesa, né? Se vocês não conhecem, por favor, vão lá conhecer, que faz parte do repertório. Intelectual das pessoas, né? Eles traziam músicas que desafiavam esse estado permanente, sabe? De coisas. Os jovens não queriam mais ser tão comandados pelas pessoas mais velhas. Porque não os deixavam pensar do jeito que eles queriam. E como a sociedade também vinha mudando, os jovens acharam que era a hora de mudar. E os Beatles tiveram um papel importante nisso. Tô falando dos Beatles aqui, gente, mas tem outras bandas também, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, antes dos Beatles ainda, teve Elvis Presley. Elvis Presley, gente, ele tinha um movimento de quadril, ele... As pessoas achavam que ele era pornográfico, porque movimentava o quadril. Então, as mães das moças ficavam, assim, alucinadas. Nossa, minha filha não pode ver isso, não sei o quê. E ele fez um sucesso enorme. Era um homem lindo, né? Que cantava maravilhosamente bem. Ele fez muito sucesso, justamente porque ele quebrava um pouco a questão da seriedade da música, né? E com aquele movimento de quadril que as pessoas consideravam pornográfico, entenderam? Então, a música tem esse poder de influência, tanto para coisas positivas como para coisas negativas. E aí que tá o problema. A negatividade das coisas, tá bom? O movimento punk também, né? Ele tem toda uma quebra da moralidade. Não é a moralidade de deixar que eles eram imorais, não é isso. Mas quebrar os padrões, né? Principalmente os padrões sociais, né? De diferenças sociais, de classes sociais, entenderam? Então, eles queriam quebrar isso, trazer uma certa humanidade, né? E trazer uma certa igualdade, tá? Não vamos dizer que isso aqui é comunista, gente. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver, tá bom? Mas era um pouco do que pregava. E eu gostaria também que vocês pesquisassem sobre o movimento punk, tá? Olha lá. E aqui também é importante agora, gente, olha. Quando ocorre um declínio cultural, Pilares essenciais de uma sociedade como a educação são afetados. Após o declínio da educação, aumenta a facilidade de alienação, que por sua vez acaba criando uma situação perfeita para pessoas mal intencionadas conseguirem manipular grande parte dos indivíduos. E isso, gente, é assim, é muito comum acontecer, né? A gente vê a situação atual das fake news, por exemplo, né? As pessoas criam notícias falsas com o intuito de denegrir alguém, de deixar alguém em uma situação, né? Ou desacreditar uma situação. E tem muita gente que acredita nesse tipo de coisa e ainda divulga. Então, assim, é muitas coisas... A contra-ciência, por exemplo, hoje em dia a gente está vendo demais. E a gente sabe que no frigir dos ovos ali, a ciência ainda é uma base muito importante para a gente conseguir avançar ainda na nossa sociedade, né? Não é a ciência somente, mas a ciência é uma base sólida. E as pessoas estão desacreditando a ciência. Não pensem que isso não tem um interesse por trás, gente. Tudo tem um interesse por trás. Vocês podem ficar... Deixar isso bem claro na cabeça de vocês, tá bom? Tudo tem um interesse por trás. Alguém ou ganha com isso. Ou alguém vai... Tem algum objetivo que nem sempre é um objetivo válido. É um objetivo saudável, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. Bom. Isso era para complementar a aula anterior, né? E aqui quando fala assim que diminuiu... Eu vou até voltar aqui o texto um pouquinho. Quer ver? Aqui. Em detrimento disso, a identidade, a riqueza cultural vem diminuindo. Gente, um bom exemplo dessa diminuição é a gente pensar em todos os estilos musicais que existem dentro do Brasil. Os estilos mais folclóricos, assim, mais populares e os mais eruditos, né? A gente tem de tudo aqui. E são coisas incríveis, maravilhosas. Só que com essa massificação do mercado da música que eu estava dizendo para vocês, que esses produtores obrigam as rádios a tocar só a música que eles querem, pagando muito dinheiro com isso, Essa variedade musical, principalmente aqui no Brasil, ela está sendo deixada de lado. As gerações mais novas não conhecem a riqueza musical que o Brasil tem. Tem vários estilos, várias possibilidades, né? Várias músicas regionais que não tocam em lugar nenhum, porque esse mercado musical não deixa. Então, isso diminui, sim, a riqueza cultural, porque as pessoas, principalmente as mais jovens, passam a não conhecer. E quem não conhece, não gosta, não consome, não consome. Tudo bem? Vamos voltar lá. Olha, então a atividade que vocês vão fazer é a seguinte, produção de texto e a influência da música na vida humana, tá? Esse é o tema. Então, o aluno deverá acessar a plataforma Tec Educar e baixar um arquivo que contém textos estimuladores sobre o assunto citado aqui, tá? A influência da música na vida humana. Deverá seguir as instruções para a realização de produção de texto. Então, é o seguinte, lá na Tec Educar vai ter um arquivo com, acho que são quatro ou cinco pequenos textos, que a gente chama de textos estimuladores, textos provocadores, né? Vocês vão ler esses textos todos e baseado nesses textos e na sua própria experiência, você vai criar um texto, uma redação, né? Com aquelas regras que a gente já conhece, tá, gente? Introdução, desenvolvimento, conclusão, texto dissertativo, argumentativo, tudo vai estar escrito direitinho lá no arquivo da plataforma, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que isso tenha despertado em vocês a vontade de entender melhor como que a gente é manipulado, né? A gente é manipulado, às vezes nem percebe. E que aí vocês consigam fazer um bom texto, tá? Lá no Tec Educar, como eu falei, tem todas as instruções. Então, por favor, acessem a atividade relativa a essa aula, tá bom? Beijo, tchau, tchau, até a próxima.